Oi Xi, na hora? Na volta Na ida, na volta Oi, Chico, alguém, pois a votar, diz que eu vou lá, que tristeza me deu, é, todo Um passado lindo, a você tá advindo, na parede me dizer, para eu sofrer, um trago, na vida coracal, um tempo dentro da uma velha história de um amor, que no tempo de cocaçou, foi a cerveja, aliás, quando eu falo de cerveja, me dá vontade de beber, olha, Gasson, põe a cerveja sobre a mesa, bando-lhe uns toques de novo que Tereza, que esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do carro aparelho, já se apagou em mim, o tango, a vitória, também chegou ao fim, parece-me dizer que a noite envelhecer, que é hora de lembrar e de chorar. Hoje, alguém, pois a votar, com um disco de cartão, um apartamento junto ao meu, que tristeza me deu, Era todo um passado lindo, a mocidade vindo, na parede me dizer, para eu sofrer, trago, a vida coracal, um tango dentro da uma velha história de um amor, que no tempo de cocaçou, garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bando-lhe uns toques de novo que Tereza, esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré, já se apagou em mim, o tango, a vitrala, também chegou ao fim, Parece-me dizer que a noite envelheceu e é hora de lembrar e de chorar. E aí